Música Na primeira parte a gente fez um treino tático de posicionamento com jogadores que não jogaram contra o Equador para que a gente pudesse fazer algumas movimentações ofensivas e defensivas de organização. Foi um treino sem adversários, só com movimentação, que durou mais ou menos uns 30, 40 minutos. Na segunda parte a gente trouxe o pessoal que jogou contra o Equador para fazer um treino de mais baixa intensidade, num espaço reduzido, onde cada jogador participou, foi um treino de 30 minutos, mas cada jogador participou dentro com movimentação, com passe, com finalização, mais ou menos 20 minutos e descansou em volta como escape nos 10 minutos finais. Depois fizemos um posicionamento de bola parada ofensiva frontal, que a gente faz uma barreirinha para atrapalhar o goleiro e para pegar rebote, só trabalhamos isso. E aí E aí E aí E aí E aí